Música Ida governo fogo ida agora Iliçal nha manan saibar nabá Né tem que Sistema ida né Nya tem que lançar roto Tem que radear roto Se cari quando ida Governo ida agora saibar Nya uco sistema nê Nafate a sané Tinanlim a manan nê Ami lahiri A sané Imi bebele for osamos Oni aosane Auximu Mabiatubo onelai Tamá Terus imbatura Mane dia Mas terus nampu Nematerus na fati Tamasai da Amai forma Ansané Habai lormanas Né amlakun tempo Laosai maihen Atusude Ami fo osang Atusosa Tamasai da Sistema Né Ladiak 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 Se lako Ihadiam Makané Baligalansun Deitona Bela Polici Mamos Ami Makané Watu Sesem Mamos Ami Makané Tamasai Sassang Eletrónica Ato tona Né Ato total Né Laos Ami lakuen Atu la pulsa Lai Ami Hakara Kola pulsa Né Maka Dadersan Tokalamos Ami Antriang Ansané Maibe Sistema Makané Ladiak Nafatim Ami Makané Makané Goberno Fong Agora Lai Hussi Bot Barang Mabé Hadia Sistema Hussi Bot Kik Sirene Presisi Hadia Bot Kik Sirene Atun Né Hussi Bot Kik Sirene Bele Foh Benefici Baami Hussi Ejemplo Kik 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 Sirene Sirene Sistema Ero Relato Ensa Goberno Fong Né Precupação Con Vida Né Hussi Goberno Fong Para Memorua Manang Kik Bele Hade Eletricidade Né A Atun Né Ami La Vele Sai Vitima Hela Deta Sirene